Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs, em Cristo Jesus, que nesse dia, assim que vocês se acordarem, não esqueçam de invocar o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo salvos primeiro de nós mesmos, porque muitas vezes vamos dormir quente e acordamos incrédulos, preocupado com as nossas coisas, por isso, amados e amadas irmãs, vamos invocar o nome do Senhor, vamos deixar esse nome entrar, penetrar até o ponto, dividir alma e espírito, por isso que não podemos mais perder tempo, mas sim, ganhar tempo, invocando o nome do Senhor, amém? Louvado seja Deus. E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, com certeza estamos firmes, porque já invocamos e Deus já nos mostrou que é preciso, e que nós somos dependentes desse nome, aí sim, nós podemos abrir a nossa Bíblia para lermos o que Deus tem pra mim e vocês, hoje, nessas poções maravilhosas da Bíblia, amém? Louvado seja Deus. É onde eu e vocês podemos estar na presença de Deus e Deus nos revelar a sua vontade a todo momento, amém? Por isso que precisamos andar e ser guiados pelo Espírito. Louvado seja Deus. E depois que nós lemos a Bíblia, com certeza estamos firmes, seguros, que Deus já tem falado nos nossos corações, aí também nós podemos complementar lendo o alimento diário, tirar essas pepitas que o irmão Pedro Dong também tirou, eu e vocês podemos tirar também essas pepitas do alimento diário e passar para as pessoas, para os nossos colegas, e principalmente para os irmãos e as irmãs, com essas pepitas do alimento diário. E com certeza alguém e algum de nós vai precisar e está precisando, amém? Louvado seja Deus. O alimento diário é a série, nós já sabemos, Deus nos chama para o reino e glória. Lembre-se, amados e amadas irmãs, Deus está nos chamando para o seu reino e glória. E também, aí ele nos chamar, eu e vocês, se nós estivermos sendo guiados pelo Espírito, conectado com Deus, eu e vocês vamos dizer sim e amém. Oh, eis-me aqui Senhor, usa-me a mim. Amém, amados? Amém, amadas? Louvado seja Deus. O alimento diário, o volume é o quatro, viu gente? Louvado seja Deus. E o título geral é, a perseverança da esperança. Amém, amados? Nós precisamos perseverar nessa esperança. Essa esperança, nós sabemos quem é, o próprio Senhor. Agora isso é possível, se eu e vocês, exercitar a nossa fé. Amém? Louvado seja Deus. E o título também do alimento diário da semana é, a mesma coisa. A perseverança da esperança. E hoje, pede pra mim, vocês lerem. Leitura bíblica. Romanos 8, 14, 16, 17. Com certeza já lemos esses versículos, mas é bom reler novamente. Eu vou reler pra os irmãos. E vocês relerem novamente, pra o Senhor falar mais e mais ao vosso coração. O que diz pra mim em vocês? 8, 14. Falando sobre os filhos herdeiros, né? Ele diz, Pois, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Já tá dizendo tudo. Por isso que nós precisamos estar dependendo do Espírito. Que todos nós que somos guiados pelo Espírito, somos filhos legítimos de Deus. Aí ele confirma mais na frente, no 16, ele diz, O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Esse Espírito de Deus é maravilhoso. Vejam só, ele testifica que nós somos filhos de Deus. Como? Quando eu e vocês estamos exercitando o nosso Espírito. Aí testificando que nós somos realmente filhos de Deus. Estamos sendo naquele momento dependente do Senhor. Para que o nosso dia possa ser bem desfrutante. E o 17, ele afirma. Ora, se somos filhos, somos também, tá afirmando também, herdeiros, herdeiros de Deus. E, com herdeiro, com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus. Esse sofrimento aqui que ele fala, sofrimento em Cristo, Eu tenho algo para dizer a vocês. Sofrer em nós mesmos, realmente, é um sofrimento. Além de doer muito, é um sofrimento vã. Não vale a pena nós sofrermos em nós mesmos. Mas, quando nós sofremos em Cristo, aí tem diferença. O sofrimento em Cristo, ele nos produz frutos, crescimento. E nós não estamos sofrendo em Cristo. Por quê? Porque quem está sofrendo, é Cristo por nós, no Espírito. Então, o fato se torna leve. Por isso, amados e amadas irmãs, vamos sofrer sim, mas, em Cristo Jesus, esse sofrimento vale a pena. Amém? Louvado seja Deus. E depois que nós lermos esses versículos da Bíblia, aqui também tem o leio com oração. E com certeza os irmãos já leram, mas é bom ler novamente. Para nós que cremos, ele diz, João 1, 12. A todos quantos receberam, nós recebemos, nós recebemos, já que nós recebemos, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu, aliás, nome. Portanto, amados e amadas irmãs, nós que já cremos, temos esse poder de ser feitos filhos de Deus. Não fiquem em dúvida que já creu no Senhor. Você é um filho legítimo de Deus. Louvado seja Deus. E o título hoje é Labor de Amor no Viver da Igreja. Irmãos, está, irmãs, está bem desfrutante, muito desfrutante. Tem vários frases bem desfrutantes. Eu tirei algumas pepitas, mas o primeiro parágrafo, eu vou ler porque está bem desfrutante. E diz para mim, vocês, o amor ágape origina-se origina-se em Deus. A origem vem de Deus. Quando cremos no Senhor, recebemos esse amor em nosso interior. É verdade. E no viver da igreja, recebemos a palavra profética que nos enche da essência de Deus. de sua vida e natureza para ajudar outras pessoas com o labor de amor. Amém? Mesmo em meio a fadigas e aborrecimento. Esse amor de Deus realmente é amor ágape. Amados e amados irmãs, nós precisamos a todo momento. Louvado seja Deus. Quando pregavam o evangelho em Filipe, Paulo e Silas foram perseguidos, açoitados e encarcerados. Mesmo passando por sofrimento, estavam alegres e cantavam na prisão, embora um intenso trabalho lhes trouxesse fadiga e aborrecimento. Traziam-lhes também muita alegria e gozo no Senhor. Amados, só esse parágrafo está demais. Olha o que acontecia com Paulo e Silas. Ó Senhor Jesus. Em Filipe. Eles... Nós estamos passando sofrimento, amados. Esses homens aqui, esses filhos de Deus, apóstolos, olha o que acontecia com eles. Eles eram açoitados. Eles eram perseguidos. Foram encarcerados. Ó Senhor Jesus. Amados e amadas irmãs, louvem a Deus, porque nós não estamos passando por isso. louvem a Deus. Vamos valorizar o que Deus tem falado pra nós, amados e amadas irmãs. Deus, lembre-se disso, amados e amados. Deus é sério. Deus quer que eu e vocês leve ele a sério. Louvado seja Deus. Por isso, amados, essa manhã eu rogo a vocês, não percam mais tempo. Vão na presença de Deus. Se conectem com Deus. Deixem Deus falar aos vossos corações. Amém? Louvado seja Deus. Digo isso porque sou igual a vocês. Cheios de falhas, fracos, mas me abro pra Deus. Deixo ele trabalhar dentro de mim. Por isso que ele me dá autoridade pra falar esse encorajamento pra cada irmão e cada irmã. Amém? Louvado seja Deus. Aqui não é um exortamento de homens super espiritual. Que é a demonstração do homem fraco igual a vocês. mas que com sinceridade Deus está trabalhando. Amém? Louvado seja Deus. Isso é possível, amados e amadas irmãs. Na nossa vida. Louvado seja Deus. E tem muitas pepitas. Aqui na frente ele diz assim. Quando pregamos o evangelho reconectado as... Olha, quando pregamos o evangelho reconectando as pessoas com Deus dispensamos o amor do Senhor e obtemos uma alegria inefável. Ó Jesus. Cheia de glória em nosso interior. Isso nos dá muita alegria quando a gente prega as pessoas que creem amadas. Dá muito regozijo. Eu sinto isso. Digo de todo o coração quando eu prego e vejo aquela pessoa invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Deus espera que trabalhemos como Paulo e Silas. Ó e Timóteo. Estão entendendo, né Santos? Deus está esperando por mim e vocês a trabalhar como eles trabalharam. Mesmo em meio de sofrimento. Mas eles eram alegres por causa do Senhor. Eles mesmos enfrentando dificuldade, tá vendo? Até risco de vida. Você vê dia e noite em lágrimas. Ó e fadigas. Pastoreando, apacentando, ensinando as pessoas. Ó Jesus maravilhoso. Isso é pra ser um exemplo pra nós, gente. Devemos enfrentar toda qualquer dificuldade para edificar a igreja e salvar as pessoas. Por quê? Essa frase aqui foi demais pra mim. Porque alguém falou o evangelho pra mim um dia e me salvou esse evangelho. Então, hoje eu e vocês temos essa responsabilidade de passar também de graça esse evangelho pra salvar as pessoas. Isso é demais, gente. Louvado seja Deus. Ele diz assim, vamos reconectar-nos com Deus, tornarmos membros ativos do corpo de Cristo. Não podemos ser membros mortos, membros preguiçosos. Nós devemos ser membros ativos, esteja sempre ativo na obra do Senhor. Ó Senhor Jesus, é aquele desafio dizendo assim, as pessoas estão perdidas, sofrendo, aguardando, ser introduzidas na igreja, na realidade do reino dos céus. É verdade, as pessoas estão alheias, estão perdidas, estão sabendo o que fazer. mas nós que temos a realidade do reino de Deus, gente, amados e amadas irmãs, vamos infundir essa palavra nas pessoas, deixar essa palavra entrar nas pessoas pra que elas possam realmente acordarem e ser ativa como nós também somos. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Precisamos ir diante do Senhor a fim de nos encher de fé e de amor para levar adiante esse labo sem murmurar, sem reclamar, sem almejar fama ou recompensa, mas trabalhando com o labo de amor. Pois Deus é, tá afirmando, gente, amor. Louvado seja Deus. Então, nós vocês precisamos deixar esse Deus realmente nos controlar, reinar dentro de nós pra que nós possamos passar esse reino de Deus às pessoas também. Amém? louvar-se a Deus. Ele disse, o amor é doação e sacrifício. Realmente, quem ama se doa. Quem ama não odeia, pelo contrário, se doa, se entrega. Amém, amados? Amém, amados? Aí diz outras palavrinhas bem desfrutando. A essência do amor de Deus é a esperança. E a esperança nos faz perseverar e amar as pessoas. Isso é demais, porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. Ela que faz nos amar, as outras pessoas. Por isso, vamos exercitar esse amor ágape, louvado seja Deus. E por fim, eu vou ler essa última frase aqui que diz, bem desfrutando. Todavia, quando em nosso espírito fomos reconectados com Deus, Cristo fez morada em nosso coração. Está vendo, isso é que eu e vocês precisamos deixar que Cristo faça morada em nossos corações. Ó Senhor Jesus, outra frase que me chamou muita atenção. Eu gosto de frase. Essas frases me deixam bem desfrutante. Amém? Louvado seja Deus. Pois estamos ligados a Deus e sermos encabeçados por Cristo, nossa vida entra em ordem. A nossa alma é reconectada ao Espírito. está vendo? Quando eu e vocês estamos conectados, ligados ao cabeça que é Cristo, ó Senhor Jesus, nós estamos salvando a nossa alma. Isso é muito bom. Portanto, amados e amadas irmãs, vamos deixar Deus reinar para nós salvarmos a nossa alma. E aqui no fim, eu vou ter que ler porque isso aqui é demais. Ele diz, à medida que recebemos mais da vida e natureza de Deus, crescemos, amados e amadas irmãs, espiritualmente, deixando de ser filhos tecnon e nos tornamos filhos ruios. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui, filhos em grego é ruios, ou seja, filhos crescidos, filhos maduros. Ó Senhor Jesus, nesse estágio, não é estado, aqui está estágio, é filhos maduros já está no estágio. Não agimos mais como criança, mas deixamos que governar nossa alma, pois cresceremos espiritualmente e passamos a entender a vontade de Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, o ponto é esse. Eu e vocês exercitarmos depender de Deus para nós sermos esses filhos ruios, filhos maduros. Não ser filhos tecnons, filhos crianças e faz coisas com brincadeiras que não levam muito a sério a palavra. Isso são filhos tecnons, mas filhos ruiosos são filhos que além de deixar Deus trabalhar, falam o que Deus manda, não inventa. Amém? Louvado seja Deus. Aqui fica esse pequeno compartilhar do irmão igual a vocês. Não sou um super crente, sou fraco, frágil, mortal, limitado, mas que deixo Deus trabalhar para ele me levar quando ele voltar. Amém? isso é possível porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus obedecem o que Deus manda fazer. Amém? Louvado seja Deus. Tenha um bom dia na presença de Deus. Sim! Amém? 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 Amém! Obrigado.